E aí cabavé e sanfoneiro, hoje eu vou contar pra vocês como eu resolvi um problema que eu encontrei na Baixaria da Sanfona e eu acho que esse problema muita gente aí pode estar tendo. Meu nome é Gil do Arana no Cabavé e aqui é o canal Segredo do Fole, vamos lá pegar a sanfona aqui pra mostrar. Então, o que acontece é que em algumas músicas a gente precisa fazer um salto muito grande na Baixaria, né? Porque no teclado alguma coisa que tá perto, né? Como nessa música a gente pega o Dó e o Si, né? E como são notas no baixo tamanho distante Fica muito fácil de você bater o botão errado Ou até mesmo em músicas como Então essa... Do Si menor pro Dó aqui de novo Essa progressão também tem essa dificuldade E eu me partia muito Eu errava, às vezes eu chegava numa nota Um bate pro Mi Às vezes ia demais, ia no fa sustenido E isso sempre era um ponto onde eu errava bastante Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que foi o exercício que eu usei Pra melhorar muito isso Então, o exercício eu vi num livro Que um professor tava trabalhando na faculdade E o exercício é esse aqui, ó A gente... Eu vou botar aqui um metrônomo Daqui a pouco pra gente praticar Mas a gente vai fazer um arpeiozinho Aí depois a gente faz o mesmo arpeio Um semitom acima Então aqui tava Dó É bom você fazer cantando Porque além de desenvolver a técnica na sanfona Você vai desenvolvendo a percepção musical das notas E você vai desenvolvendo também sua voz Porque muitos sanfoneiros tocam muito bem E acabam por negligenciar essa parte da voz E não cantam tão bem quanto tocam Mas se exercitar as duas coisas na mesma proporção Com certeza vai ter bons resultados E aqui eu vou fazer uma levada de shot Com um detalhe Na levada de shot normal é assim O que que acontece? Como a gente vai dar esse salto Na hora de dar o salto Eu vou engolir um pouquinho as notas, né? Então vai ficar Ó, eu já errei É porque fazendo aquilo e explicando É um pouco diferente A gente tá indo, velho A gente para quando der o contrabaixo Aí vai pro resto Aí o que que acontece? A gente vai dar esse acorde A gente vai bater o acorde do teclado E aí não vai ficar um buraco no meio da música Então vai ficar assim Vou fazer bem dentro Repare que quando eu mudo Eu vou com a mão primeiro Pra procurar o baixo E depois eu dou a nota certa Então estamos aqui no dó A gente vem aqui pro rap imol Então vai, ó Aí a gente já vem Agora eu vou fazendo o metrônomo Em 50 batidas por minuto É sempre bom fazer o metrônomo Porque ele aumenta a concentração Durante o exercício Você fica menos distraído E você tem uma precisão rítmica maior Então seu estudo vai ser muito mais eficiente Se você usar o metrônomo Então, ó Quem não tem costume Eu aconselho você Pensar no exercício Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Você solfeja Então vai ficar assim Não precisa fazer todo de início A gente pode fazer com dois ou três acordes E depois ir aumentando conforme for ficando mais fácil Então Um, dois Um, dois Errei aqui um fá Então volta ao fá O fá Fá sustenido E depois ir aumentando conforme for ficando mais fácil Você pode fazer voltando também Uma coisa interessante É assim, se você errar Você tem que voltar E refazer do ponto onde você errou E se o erro persistir você repete Diminui a velocidade Resolve o problema no lugar Porque se você Cometer um erro Voltar do início do exercício Para fazer tudo e errar no mesmo lugar E estar sempre errando Assim você vai estar perdendo tempo E não vai estar resolvendo o problema Então quando tem algum erro Você tem que entender Por que que foi Que você errou No caso daquele fá sustenido É porque o fá sustenido Ele Todas as teclas são pretas Todas as teclas são pretas A língua quase embola Aqui não sai Então confunde um pouco as vezes Mas quando eu percebi Que tinha errado isso Era um erro mais de pensamento Então vou fazer aqui a volta E aí Amém. Amém. Então beleza pessoal, o exercício é esse. Uma dica importante é você tatear nos baixos pra saber quais são as referências, né? Você vai se referenciar pelo dó, pelo mi bemol, pelo lá bemol e pelo mi natural aqui em cima, né? Então esses aí podem ser referências pra todos os acordes, né? Ou vai tá dois pra cima ou dois pra baixo. Por exemplo, se você quer pensar o ré, o ré você pensa dois pra cima do dó, né? Você pula um e tá no ré. O lá você pensa um embaixo do mi ou dois pra cima do... Dois pra baixo do mi, né? Então sempre como a distância é de quatro, né? É de um... Sempre vai ter ou dois ou um, né? A proximidade desses baixos de referência. Ou vai tá dois pra cima ou dois pra baixo de qualquer baixo de referência. Ou um pra cima ou pra baixo. Então, presta atenção. Use o tato, a sensibilidade da mão e você vai conseguir bons resultados, né? Tenha paciência, pratique lento e vai aos pouquinhos. Se você não conseguir fazer todos, dois acordes. E aí, eu espero muito pelos comentários de vocês nesse vídeo. Se você praticou isso, te ajudou, volte aqui depois e deixe seu comentário. Falando assim, rapaz, o exercício me ajudou, eu tenho essa dificuldade. Que eu vou usar isso pra me nortear na produção dos próximos conteúdos. Beleza, cabavéi? Puxa o fôlego que o mundo tá precisando de mais sanfoneiro pra defender a música brasileira. E a música boa de sanfona. Valeu, pessoal? Um abraço pra todos vocês. E vai ter mais vídeos aqui, ó. Em algum lugar pra você assistir. Vídeos que eu recomendo. Valeu, pessoal? Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos vocês.